A 6ª edição da Feira do Pão e do Azeite foi uma das maiores feiras que já se realizaram em Macedo do Mato. Não só tiveram o maior número de expositores, como o espaço foi todo remodelado. Este ano é o ano com mais expositores, temos 20, mas além dos expositores têm muita qualidade e muita quantidade de produto, portanto esperamos que sim. O espaço foi reorganizado, porque achamos que aproximando mais as pessoas dá outro tom, não está muito distante. Nesta feira também se juntou o 10º aniversário da Associação para o Progresso de Macedo do Mato, com a inauguração de uma placa alusiva à data. Esta associação é necessária para a aldeia, pois faz com que os seus habitantes estejam sempre ativos com um conjunto de atividades. Eu sou a associação, a associação existe há 10 anos, eu sou o presidente da associação há 8 anos, da direção, e isto tem um significado muito interessante para esta aldeia, por isso que eu me sacrifico, entre aspas, para manter esta casa aberta e dar alguma coisa a esta população, porque se nós fechamos esta casa não temos nada aqui. Os meios rurais têm mostrado cada vez mais o seu dinamismo, criando novos produtos e expondo-os nas mais variadas feiras. Sim, de facto, o meio rural tem vindo aqui a apresentar uma dinâmica muito interessante a este nível, com a realização de alguns eventos chamados feiras, como é o caso, subordinado a vários produtos, todos eles são produtos agrícolas, é bom que se diga, e isto mostra que, de facto, para além daquilo que é a qualidade dos produtos que aqui são vendidos, vai promovendo o dinamismo necessário para estas localidades. Uma mostra de produtos endógenos que tem vindo a crescer ao longo dos anos. Para o ano, há mais uma edição da Feira do Pão e do Azeite, que promete trazer mais produtos e pessoas.